Olá, olá! Olha, eu peguei um HDL, um... um HDL, interfone coletivo, pra consertar. Ele apresentou microfonia. Microfonia loucura, uma microfonia horrorosa. Eu tinha que tirar a microfonia dele. Beleza? E eu consegui tirar a microfonia dele. Só que quando a gente foi instalar ele no local, ele deu um problema de tempo de bateção na chave. Então, tivemos que resolver a questão da chave dele também. Tivemos que resolver como que ele ia chavear ou não. Então, fizemos fazer duas coisas nele, pra ele funcionar. Fiquei dar uma geral nele, né? Então, vamos assistir junto aí. Tem várias fases dele. Vocês vão entender. Quem trabalha com o portão eletrônico vai entender. E depois, tem uma outra parte interessante dele, que eu vou explicar no finalzinho pra vocês. Esse aqui é um módulo externo HDL. O motivo dele estar na minha banca é que ele está dando microfonia. Tentei tirar a microfonia no local. Não foi possível. Um instalador comum iria dizer o seguinte. Olha, troca o aparelho, né? Mas no meu caso, não. No meu caso, eu faço diferente. No meu caso, eu conserto ele. Vamos tentar fazer isso? Vamos lá? Descobrir o problema? Bom, o primeiro passo seria abrir. Vamos abri-lo pra ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos abrir o bichão. Beleza. Vem aqui de baixo, tem um parafusinho aqui. Você consegue desparafusar ele aqui. Tá? Consegue desparafusá-lo. E aí você vai ter acesso à parte interna do aparelho. Tá? É... Uma fases difícil de tirar, rapaz. Prefiro ir com uma parafusadeira. Mas nesse caso aqui, não precisaria ser com ela. Aí, a gente tira aqui. E tira aqui. E tira aqui. Muito bem. Depois que você tira aqui, gente, vamos tirar o módulo dele. Que é a parte... Lembrando, quando você abre um interfone desligado, essa chavinha aqui, ó. A chavinha antifurto. Ela vai começar a gritar. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Bom, tirei o parafusinho. Põe aqui. Tirei outro parafusinho. Né? E também eu vou pular na frente. Olha. Nossa. Aí. Vamos abrir o bicho. Para não ter acesso à parte interna dele. Vou ver se eu consigo tirar aqui sem ter que tirar tudo. Isso, garoto. Aí, nós temos o transformador dele, né? Chave liga e desliga. E, para finalizar a conversa, nós temos aqui o volume. Ele tem apenas um volume, tá, gente? Eu só tenho... Esse módulo aqui só tem um volume. Porque eu separei aqui. Se você observar bem aqui, você vai ver que não tem nada, né? Não tem nada, tá? Mas tem. E esse potenciômetro aqui tem um problema. Nós vamos ter que resolver esse problema desse potenciômetro. Certo? Para esse fim que faremos. Dá uma breve orientada. Esse aqui é a chave de disparo dele, tá? Quando a gente aperta ele, ele desliga. Quando você solta, ele dispara. Esse aqui é a chave de chamar, né? Vai chamar ele, né? E tal. E aqui o potenciômetro que faz a medição de volume. Que está escuta aqui. Então, esse potenciômetro aqui. Dá para ver ali. Esse potenciômetro aqui é o dito cujo que causa o problema. A princípio, eu não vou tirar ele, não. Eu vou jogar nele um ruby. Que é um antiferrujo. Um deslipante de rosto. Que tem com a finalidade. Primeiro, você joga um limpo a contato. Antes. Joga um limpo a contato. Aqui, ó. Limpo a contato. Primeiro passo, limpo a contato. Você vem aqui, ó. Joga dentro dele. Pega uma chavinha. Pega. Pena. Gira para cá. Gira para cá. Gira para cá. Gira para cá. Beleza. Limpa a contato. Só que você precisa... Como ele é blindadinho. Que na verdade, se não der, tem que trocar essa peça. Tem que substituir ela. Beleza. Aí. Depois você passa o limpo a contato. Você pega um WD-40. 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 E faz a mesma coisa. O WD-40, ele lubrifica. Ele faz a lubrificação das peças. Depois que você fez isso, deixa ele aqui que agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ligá-lo novamente, né? Nós vamos ligar e fazer o teste nele. Então, para isso, eu deixo tudo no cantinho lá. E vou pegar aqui agora um módulo para a gente ligar. Eu tenho aqui. Não é da HDL, mas funciona. Esse aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ligá-lo. A parada do sucesso. Liga no 4.1, que esse aqui não precisa de chave para chamar. Ele é um módulo que não precisa disso. Então, 4.1. Está aqui. 4.1. Está aqui marrom. Marrom e azul. Nós vamos ligá-lo lá no módulo. Marrom e azul. Tá? No 4.1 do módulo. Está vendo aqui? 4.1. Você pôr aqui assim, você vai ver. 4.1. Esses dois de baixo. Então, nós vamos ligar. Vamos azul no 4. E o verde no 1. Azul no 4. E o marrom no 1. Tá? Vejamos uma descascada aqui. Isso aí. Tem aqui uma chave. Fenda fininha. Para a gente fazer serviço. Não é difícil. Já abriu um módulo desse para ver. Muita gente já abriu esse módulo. O 4. Azul mesmo. Azul mesmo. 4. Beleza. E esse outro aqui. 1. Eu tenho uma tomadinha aqui. Para ligar. Ele é energia. Para a gente conseguir fazer esse teste. Talvez ele dispalhe. Porque ele está a tampa aberta. Mas eu acho que não vai dar isso não. Um pouco de paciência. Eu vou arrumar. Tem uma tomadinha aqui. Para a gente poder ligar. E é bonito. Vamos terminar ali. Uma tomada. Uma tomada aqui. Geralmente tem uma tomada aqui. Geralmente eu tenho. Uma tomada de teste. Isso já tem falta aqui. Que eu não gosto de usar isso aqui não. Porque isso aqui. Bom. Vou usar isso aqui mesmo. Para me usar isso aqui. Eu tenho que ter que colocar um fio ali. Um pequeno fio. Para a gente poder. Conectar. 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 Tem que ser um meio melhor. Conectar. Só dois fiozinhos finos aqui. Esse fiozinho aqui. Que está ali. E aí. A gente vai ligar ali. Eu vou. Cortar um pedaço dele aqui. E aí. Conectar. 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 Vamos lá. Esse aqui tem que ser bem feito porque tem que ligar a energia puta. Vou ligar a média tensão. 127 volts. Beleza. 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 É zero e... Aqui é zero e 127. A primeira aqui é zero. E essa aqui é 127. Esse pouquinho aqui dá 220. Beleza. Beleza. Agora vamos fazer a ligação para a gente poder fazer a correção de áudio dele. Vamos fazer a correção de áudio do bichinho. Primeiro passo aqui. Vamos organizar isso aqui bem organizado. Nós vamos ligar aqui. Vou pôr aqui para não fechar curto. Se bem que se fechar curto tem um problema que está na série. Mas não é interessante para fechar curto nisso não, não é? Beleza. Pega a tomada aqui agora e vamos ligar aqui. Viu? Consegui. 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 Alô? Sentido. Viu? Aí ó. Perfeito. Vamos ver se a chama. Chamou. Tira. Ó. E o legal mais interessante que eu consegui, né, é mexer no microfone dele. Vamos subir um pouco para ver? Ó, ó, ó. Aqui ó. Viu? Muito bom, né? Ó. Alô? 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 Ficou bom. E se eu chamar? É isso aí. Do jeito que está aqui, está muito bom. Se tirar essa peça e soltar ela, com certeza vai disparar. O que que eu fiz aqui? Eu já fiz aqui. Joguei um limpo contato e depois eu coloquei um WD40. Eu vou deixar ele aqui. Não vou nem tirar daqui não. Vou deixar ele aqui do jeito que está. Porque aí depois eu vou testar de novo para ver se deu certo. Dá uma secada, melhorada aqui. A gente vai ver de novo. Vai fazer o teste de novo. Bom, peguei esse interfone para ver o volume dele que está ruim. E quando eu abri ele aqui, já acabei de abrir a estampinha dele. E olha aqui. Encontrei uma formiga. É uma formiga. Beleza? Vamos continuar? Eu tenho que tirar ele aqui com jeito. Olha aí ó. Estava aí a Beatriz lá. A gente tirou essa peça para consertar. E eu tenho que dar um jeito de tirar a peça. Olha. Tira. Bom, aqui. Eu cheguei aqui. São os volumes, né? Esse aqui é o volume que eu... Deixa eu virar aqui. Desenrolar aqui primeiro para todo mundo ver como que isso aqui funciona. Olha só. Esse aqui é o alto-falante dele. Tem que dar um teste desse alto-falante. E aqui nós temos o TRIAC que aciona o portão, tá? Esse aqui é um TRIAC. Aqui entra a energia AT. Se você observar bem a sequência aqui. Vai ver o que é o AT. O AT é alternado, no caso. Entra por esses diodos. Faça o rescapatistor e alimenta o resto do circuito. Nós temos o circuito de linha, né? Que são esses dois. Um recebe e o envia. Esse aqui é o TRIAC que faz o chaveamento, tá? E esse aqui são os volumes. E eu vou ver se tem jeito a gente conseguir resolver o negócio do volume aqui. Vê-se que o volume tá baixo, né? Então a gente vai ter que fazer esse volume aumentar. Eu tenho aqui o 4 e 1 e o 3. 4 e 1, 3. O que acontece aqui? É... 1 é que faz a chave, que é o 3. Temos um mais e um menos aqui que pode se alimentar de um outro circuito, sei lá. A gente pode criar uma forma de alimentar alguma coisa aqui. E... Temos aqui 3 e 4. 4 e 1 é comunicação. O 3 é chave. Beleza? Então... Eu... Fiz aqui um... Tava testando mais... Olha lá. A gente tava testando a placa hoje, ó. Aqui uns dias pra trás aqui. E eu fiz uma separação interessante aqui, ó. Pra você observar aqui, ó. Eu separei da seguinte forma. Tá soltou, soltou não. Nós estamos aqui. Conexão aqui, ó. 1 e 3. Só que aqui, esse 3 fica sendo 4. 4 e 1. E o do meio aqui é o que faz chamar, tá? Seria o 2, no caso aqui, pra adaptar esse. Se fosse um HDL, teria o 4 e 1 certinho aqui. Mas esse aqui não é HDL. Então, tem que fazer adaptação. Correto? Isso aí. Então, a gente desliga ele aqui. E nós vamos tentar resolver o problema do volume, né? O verde é chamando, né? Então, nós não podemos ligar ele, não. Então, vamos olhar aqui. 4 e 1. Se você olhar daqui pra cá, mais 3, 4 e 1. Então... Mas, primeiro, eu preciso da fonte de alimentação. Eu vou usar a bancada pra começar. Não usar a fonte mesmo, não. Porque eu quero ligar uma energia contínua aqui. Tá bom? Então, vamos dar um pause aqui e a gente volta daqui a pouco. Bom... Liguei aqui o equipamento, tá? Olha aqui o fone do Ingerfone aqui, olha. Liguei ele. Eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Volume, tá? Olha só. Eles reclamaram que o volume tava baixo, tá? Mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aumentar o volume da bagaça. Ó, vou chamar. Põe ele pra chamar. Eu acho que eu vou desembolar esse tempo em meio aqui. Pra nós podermos ficar com esse fio embolado aqui. Que a gente vai conseguir fazer um serviço. Deixa eu desligar aqui pra desembolar o fio. Vamos desembolar o fio aqui. Aí não fica esse fio embolado. Se não ficar o fio embolado, a gente consegue fazer um teste mais adequado, tá? E não vai correr risco por fogo no negócio. Né? Beleza. Ó, eu ponho o fone do lado aqui, tá? Beleza. Ó. Então agora eu vou chamar. Olha só. Vai chamar. Não chamou, né? Por que que não chamou? Tá desligado. Vou ligar lá. Liguei, ó. Viu? De novo. Esse ponto que eu acionei aqui. Como vocês podem ver. É o ponto 3. Que é o ponto de chamada. Nesse caso, esse ponto só é usado em interfones que têm coletivos. São coletivos. Então, é liberado de sinal que é mandado pro ponto do meio, o ponto 2. ou ponto 3 do outro interfone que é 4, 1 e 3 ponto 3, outro 4 e um do outro, que é o HDL nesse caso aqui é 1, 2, 3 então 1, fica no 1 mesmo normal, marrom está no 1, está vendo aqui? marrom no 1, então é 1 mesmo, o 3 é o 4 no caso, 3 está no 4 aqui representando o 4, e o meio que é o 2, fica assim na chave todos os interfones é possível ligar em qualquer máquina quando você pega um interfone que é uma linha só, você liga apenas 1 e 3 se ele inverter, você inverte, o 1 tem que estar no 1, o 3 pode ser no 4 ou o 3, nesse caso aqui, o que a gente estava precisando fazer, mexer no volume, correto? então eu vou tirar o fone aqui não tem nada, não tem som nenhum, então vamos abrir o volume aqui olha só viu? muito bem o volume está perfeito eu consegui colocar um volume maravilhoso aqui na saída, ok? e o de recepção eu estou sentindo que não dá para ver, mas o volume da recepção está muito boa agora o volume de chamada de novo aí perfeito agora eu vou testar para você na frente de vocês aqui, uma parte que é muito importante nesses casos aqui aí que é a chave a chave por exemplo vamos voltar aqui vou mostrar para vocês aqui, a chave está no FF contando lá para cá da AT 1, 2, 3 e 4 vamos contar aqui vamos contar aqui 1, 2, FF correto? então eu pego coloco aqui assim opa vamos aqui coloco aqui assim olha lá 34 volts vamos ver o que acontece se eu apertar aqui não deu nada FF aqui mesmo é tem um trem errado aqui tá a placa está com defeito é rapaz acho que esse interfone tem curto para o TRIAC o que eu vou fazer aqui agora para solucionar isso tá para me solucionar isso eu tenho agora que colocar alguma coisa aqui que vai clicar um relé por exemplo então eu vou procurar um relé de acionamento aqui e ver no que que dá ok nós vamos parar a filmagem e vamos buscar o relé de acionamento muito bem vamos fazer o teste outra vez para ver se deu certo tá então primeira coisa é ligar aqui de novo vamos fazer a ligação de novo para ver se tem ficou bom se eu ligar aqui não der microfonia nenhuma beleza já deu já deu certo é só falar com o cliente que está bom nós vamos usar ele lá aí ó não precisa trocar a peça aí eu vou apertar aqui para ele não disparar aqui ó alô acabou a microfone não tem mais então funcionou está muito bom isso aqui agora é só entregar para o nosso amigo vamos fechar ele beleza esse aqui é um HDL que estava com microfonia e nada regulava a microfonia dele infelizmente tem que levar isso para a bancada porque senão tem que abrir todo abrir no lugar não dá eu não faço isso lá conselho ninguém fazer isso tá 4 e 1 4 e 1 FF que é fechadura né que faz abrir fechadura e vou fechar ele porque chega isso aí vamos pôr ele de volta no lugar fechar bonitinho ok é isso aqui tem que ter cuidado o fiozinho joga para cá vamos ligar ele de volta colocar ele de volta aqui vou dar uma girada aqui uma girada aqui ó o fiozinho fica bom aí depois nossa é chato que cara é chato isso aqui deixa eu vir beleza mas não vamos fazer o seguinte não vamos colocar ele aqui assim vamos ver se vai dar certo assim aí você joga o vengar para cá aqui não vai servir aqui de novo tem que ter muito cuidado ao montar isso gente muito cuidado muita paciência para montar a peça não vai dar não vou ter que voltar e desenrolar de novo desenrolar de novo agora eu preciso de um ganho aqui para dar certo então vamos pôr de novo talvez talvez eu tenha um pouco baixo beleza agora vem aqui pega o fiozinho joga aí para o canto aqui que é onde eu tenho que passar tá vendo ó fechar fechar é muito chato então você vai fechar eu tenho tenha certeza que tá bom porque fechar isso é muito mas muito mas muito chato aqui é aqui ó tem aqui ó aí ó muito chato fechar esse treino tem que ter uma paciência de novo fechar isso mesmo assim qual o risco acontecer isso aqui ó ele não fechar ainda tem que fazer puxar o fio para cá sem reventar tá tem que soldar de novo soldar isso aqui é um pé no saco de chatura beleza então agora você vem aqui vê o negocinho bonitinho aqui de novo como se ele nunca tivesse saído aqui conserto o microfone dele aqui assim vem fica de olho no fio para não ficar na frente dos conectores isso aí agora é só pôr os parafusinhos pretos outra vez olha isso aqui ó peguei isso com a pinça esse parafusinho com a mão não dá filipes aqui tá pronto perfeito ó prontinho beleza galera é isso aí tá prontinho tomadinho isso aqui não tem erro não tem segredo fez aqui certinho pode fechar que dá certo pode fechar é suave pode fechar é suave lembrando que tem aqui aí tudo bom bom consertei o módulo módulo externo HDL tá prontinho não tem mais o que fazer resolvido tirei a microfonia dele não é difícil como você pode ver coisa muito simples basta ter um pouco de paciência e saber onde põe a mão né e é isso aí tá pronto zero bala na perigo da vida né pra quem gosta de trabalha com o interfone tem coisa tem que ir pra bancada mesmo bancada mesmo serviço tá ali é isso aí esse aqui já além de ficar bom de regular ficou com volume bom um ganho bom precisar de ganho tem e você consegue agora fazer um regulagem legal nele na microfonia dele cliente vai ficar satisfeito com certeza tá pronto do HDL imperfeitas condições de uso agora só instalar a continuação desse reparo desse interfone por inteiro na íntegra vai estar na área de membros quem for pra área de membros vai ver o restante onde vai o sistema da placa de alcionamento tá você viu que no finalzinho agora você vai ver a parte dele acendendo ligando a placa pra ver tudo o circuito da placa como que monta um vou deixar também na área de membros um esquema eletrônico de como faz essas ligações e o esqueminha da placa tá pra você fazer uma placa dessa também pra você ter esse trabalho e a sequência de capacitor que você vai colocar na placa pra funcionar então isso vai dar pro serviço na área de membros porque já é uma aula bem mais aguçada e lá também você vai poder baixar o esquema dele o esquema de como ligação fazer a ligação da chave modificando mas isso será feito será possível ver só na área de membros por quê? porque é mais trabalhoso exige mais tempo então eu tive que me dedicar dias a mais e parar algumas coisas pra poder fazer por isso ele vai ser distribuído na área de membros então é uma qualidade um pouco maior tá então entre na área de membros faça o parque lá que você vai conseguir assistir isso e muito mais tem muito mais coisa lá inclusive o som de bluetooth né que põe bluetooth no som antigo também tá o circuito eletrônico lá pra você baixar então cada pessoa for na área de membros vai ter essas essas facilidades com lista com número de placas formação de fazer como que monta essa plaquinha também vai ter na área de membros tá então entre na área de membros e é isso aí tchau